Música Música Pessoal, vamos chegando aqui novamente na Vila Novo Paraíso Nós estávamos em Rorainópolis, agora vamos ali em sentido A Vila Moderna, São Luís, São João da Baliza, Caroebe Pretendemos ir até Caroebe A gente não sabe como está a estrada, porque aqui está chovendo muito A vontade mesmo é ir até entre rio, né mãe? Só ir para lá, que está impossível E aqui chegando na rotatória Ainda para a primeira direita, a Vila de Manaus São Luís, 47 quilômetros, São João da Baliza, 65 Caroebe, 90 quilômetros Vamos conferir como é que está a estrada Vamos que vamos Isso aí pessoal, estou na BR-210 Essa sim que é uma rodovia fantasma, que ela não tem meio e nem fim Tem só um trecho aqui dentro de Roraima E o outro lá dentro do Amapá Cortaria o Pará, só que nunca foi feita Seria muito legal ter sido concluído pessoal Vamos mostrar para você a parte todinha asfaltada aqui dentro de Roraima Andando na BR-210 tem que ter um cuidado pessoal, não está tendo um buraco Nesse caso aqui, já tiraram o asfalto Está tendo uma obra E tomando poeira O peirinho vem deixar a mercadoria longe, hein E aí, gente, vai lá E aí, gente A feira correu A lindária 210 Conhecido como Perimental Norte E vamos mais um desvio Ponte, porque eles estão fazendo outra ponte Ponte já foi embora Esse daqui está com cara que já é velho Esse aqui está com cara que é antigo É um desvio temporário que já está com um tempão, parece Até a ponte já está ficando velha, né mãe? E ali está abandonado, não tem nem previsão de fazer ponte não Olha aí Aqui sobre a ponte Do rio Anawá Do rio Anawá, está bem cheio Estamos deixando a parte de Caracaraí O negócio grande que pulou ali Olha aí Rapaz, pulou um negócio muito grande ali naquele rio Olha muito Tem peixe mesmo Tem peixe, tartaruga Agora, perímetro urbano, Vila Moderna Pronto aí, pessoal Estamos chegando na primeira O primeiro perímetro urbano Que é uma vila Vila Moderna Pertence a... É um distrito de São Luís, né? É São Luís? Sim, é São Luís São Luís Vamos entrar logo aqui na primeira rua Conhecer logo aqui por dentro, né? Olha aí, está assaltado Tem uma estrutura grande aí Que é uma praça Olha aí Rapaz, está recente essas calçadas, né? Novinha Zero bala A manga aí, pessoal Manga Rapaz, está bonita a vila Bem aconchegante Uhum Vila Moderna Bastante conhecida Bastante falada Tão antiga Quanto a Antiga vila do Inca Que hoje é Rorainópolis Olha aí, pessoal Mas tem manga Está... Está na safra, né? Manga é para todo lado Mostrando aqui Um pouquinho Da vila para vocês Se você é da vila Moderna Deixa aí seu comentário Falar quanto tempo você mora aqui E curte um pouquinho aí Da história da vila Vamos compartilhar esse conhecimento Para quem ainda está fazendo, né? Legal A calçada é toda sinalizada Para deficiente visual Interessante que a gente vê muito essas pedras no meio da vila, né, Manga? Olha aí, pessoal Olha aí, pessoal Pedra é natural mesmo aqui Só desviar a rua dela Esse foi o giro pela vila Vamos parar aqui na praça e ver os imagens ainda para vocês Aqui é a BN, será? É, a BN Verdez anos e dez E aqui, pessoal, nós venhamos em uma praça Aparar um pouquinho, né? Eu vou mostrar para vocês Manga não falta, ó Nesse exato momento estamos vendo aí a Vila Moderna E a BR-210, sentido a São Luís do Anauá A Vila Moderna é um distrito de São Luís Sua população de 2010 estava na casa de 571 habitantes Procuramos informações mais atualizadas Não encontramos, mas acredito que eu esteja aí na casa dos 800 habitantes Podemos ver aí, filas e mais Que é uma vila bem estruturada, né? Toda asfaltada, organizadinha Pequena, bem acontigante Queremos aqui deixar um abraço aí Para a mãe da nossa amiga Maria Que é moradora e uma das pioneiras aí da Vila Hoje a Maria é professora em Boa Vista A economia da Vila é a agricultura, a pecuária e o serviço público Em vilas pequenas como essa, geralmente todo mundo se conhece Se você é morador da Vila Moderna Tchau, tchau! 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 É, meus amigos, vocês ficaram quase mais aí E agora vamos deixar a Vila Moderna Acho que o próximo destino é a sede, né? Já achei a sede do município A sede do município, isso De volta na 2010 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 De volta na 2010